O texto que eu vou ler hoje se chama Nove. Ele foi escrito no livro Textos Cruéis Demais para inserirem lidos rapidamente, pelo Igor Pires. Então, no lapso de resignação, aquieto o peito e cedo a minha própria dormência. Tem sol lá fora, tem gente correndo, a vida. Mas aqui dentro, dentro de mim, uma calmaria e um desconforto de tentar qualquer passo. O que senti hoje, depois de almoçar às três da tarde, enquanto ouvi uma música ou qualquer no celular, foi algo próximo a paralisar por completo, a me entender como incapaz de me movimentar. Era como se eu soubesse, por antecipação, o que me aguardava. A vida queimaria de maneira tão bruta que esforço algum seria possível. Viver é uma ferida incurável. A vida queimaria de maneira tão bruta que é uma coisa que eu soubesse.